Olá pessoal! Buenas amigos, aqui é a Muriel Gaideiro. Hoje estamos aqui na Fazenda do Socorro. Eu vou gravar um vídeo com meus amigos Pedro Antônio e Vito Leonardo. É isso? Sim. Então vamos tocar o fundo da grota? Vamos lá! Machando o pé do braseiro, conto causos e anedotas. E o fogo veio campeiro, que aquenta o bico da bota. E pra cantar o Brasil inteiro, sai do fundo da grota! Criado uma campanha em rancho de barra e capim. Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Eu me criei arrendado, dormindo pelo salão. Perto de um bolo de chão, os cabelos e o passado. E quando eu não fosse ela dar, Aquela chaleira já parecia em garantia. Porque eu fico de aberto, pra lixar no céu marinha. E quando eu passar a cura, vai cantar de boleira. Eu sou do que o sol, Eu não me lembro, pra lixar, vou só contigo. Na boca da noite me aparece, Eu sou do bebê, já partiu em casa, mas está pra voltar. Valeu e um abração do Pedro Antônio. Valeu e um abração do Vitor Leonardo. Beijo, beijo, tchau! E aí